Olá, galera! Meu nome é Cristiane, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui falar com vocês hoje a respeito de Sinatagotas. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você claramente está em busca de mais informações honestas, claras, sobre Sinatagotas. Então, fica comigo até o final, que aqui eu vou te falar se ele funciona, seu modo de usar, se ele é bom mesmo. Então, fica comigo aqui, porque logo de cara eu já vou te dar já a primeira informação, que é muito importante, porque eu sei que tem gente que não espera até o final, então eu já vou falar agora mesmo. É muito importante que vocês não comprem Sinatagotas em Americanas, Shopee, Mercado Livre, por quê? Por conta da sua originalidade, por conta do fabricante, gente. Se vocês comprem em outro site que não seja o oficial, você está correndo o risco de perder dinheiro, de receber qualquer imitação e não solucionar o problema e também prejudicar a sua saúde. Então, se atentem a isso. Pra facilitar pra vocês, vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário, o link do site oficial pra vocês entrarem lá na página, que é 100% seguro e contém muita informação bacana. Tá? Já começando a contar pra vocês, Sinatagotas, gente, é o mais potente, né, pra tratamento de rugas e flacidez, porque ele vai te proporcionar uma pele mais radiante e mais jovem, vai eliminar as suas rugas, pé de galinha, bigodinho chinês e também vai dar mais firmeza e elasticidade pra sua pele, sem contar na sua autoestima, né, e mais jovialidade que ele vai te proporcionar. E o segredo dessa fórmula, a gente tá na aplicação, né, porque a aplicação é sublingual. E a gente sabe que as aplicações de suplementos que são sublinguais é muito mais potente, né, no caso de Sinatagotas, é quatro vezes mais potente do que qualquer outra cápsula, porque o segredo tá na aplicação que é sublingual, porque a gente tem uma glândula ali debaixo da língua que acessa diretamente os vasos sanguíneos, aonde melhora a absorvição, né, do suplemento e também a eficácia do produto. Tá também, gente, que ele trabalha ali com um mix de vitaminas que é selecionado, como transresveratrol, palmitato de retinol, ácido hialurônico, né, e ali um blend de vitaminas B3. Tudo isso vai proporcionar aquele, a gente tomando, né, fazendo uso do suplemento, a gente vai proporcionar todas aquelas vitaminas que a gente perde, né, ao decorrer dos anos, que a gente vai vivendo, vai envelhecendo, né, cada aniversário aí a gente vai perdendo mais vitaminas e o Sinatagotas tem todos os ingredientes que devolvem a vitamina pra nossa pele. Uma coisa bem bacana também que eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês é que ele trabalha com garantias, tá? Se você comprar e não tiver resultado, você pode solicitar o seu reembolso. Outra coisa, ele é testado e aprovado pela Anvisa e a sua fórmula, né, a sua aplicação é muito fácil, apenas são 20 gotinhas por dia, de manhã ou à noite, assim como você preferir, da sua preferência, né, você faz ali a aplicação de baixo da língua, que somente 20 gotinhas já é o suficiente, né, pra te proporcionar todos esses benefícios que eu falei e muito mais, tá bom? Aí, nesse caso, o recomendado também é você fazer o uso contínuo durante 3 meses, utilizando todos os dias certinho, né, regularmente. Ah, claro que há relatos de pessoas que tomaram e com praticamente 2 a 3 semanas já viram resultados, mas aí vai variando de pessoa pra pessoa, né, gente? Mas o ideal e o recomendado pelo fabricante é que vocês tomem 3 meses consecutivos, né, pra ver os resultados, ver os resultados surpreendentes que ele vai te proporcionar. Outra coisa importante é que sinatagotas é 100% natural, ele não tem efeito colateral, exceto gestantes e quem está amamentando, aí no caso é só com prescrição médica mesmo. Caso eu tenha passado todas essas informações e ainda resta alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário, entra lá na página, verifica, tem tudo isso que eu falei e muito mais, porque é uma página bem completa, tá bem munida de informação, tem depoimento de mulheres e homens que já usaram sinatagotas e só tem maravilhas pra falar desse suplemento, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, até a próxima!